Se preparem porque hoje, aqui no canal Ellison Rosa, eu vou trazer para vocês o melhor perfume da grife Dolce Gabbana que eu já conheci até hoje na minha vida. E acreditem se quiser, não tem nenhum perfume dessa grife que supere o The One Luminous Night. Vocês querem saber um pouquinho mais a respeito desse perfumaço, dessa bomba? Então, fiquem até o final desse vídeo para vocês não perderem nenhuma informação importante e se você ainda não é inscrito no meu canal, caiu aqui de paraquedas, não perde mais tempo. Já se inscreva, ativa as notificações, assim você não vai perder nenhum conteúdo novo que eu posto aqui no YouTube e já deixa também aquela pancada, aquela borrifada no like para fortalecer e ajudar muito na divulgação desse vídeo. Então, sem mais delongas, vamos lá para o que interessa. Sabe aquele perfume importado designer que quando você borrifa na sua pele, você pensa Nossa, isso parece um perfume de nicho. É exatamente essa sensação que eu tenho todas as vezes que eu utilizo o The One Luminous Night. É uma pena que ele foi descontinuado, está cada vez mais difícil de você achar essa fragrância e ele faz parte daquele trio de perfumes que saiu para a Arábia Saudita, lá para o Oriente Médio, se eu não me engano. Então, você tem o Royal Night, que eu já trouxe a resenha completa para vocês, é o mais desejado, bem sexy. Você tem o Mysterious Night, que é o vermelhinho, também já trouxe a resenha aqui para vocês, vou deixar no card. E para fechar essa trinca, esse trio maravilhoso, o Luminous Night. Afinal de contas, temos que deixar o melhor por último, não é verdade? E ele é o melhor perfume, não só desse trio, mas também da Griff e Dolce & Gabbana. E eu vou te contar por que ele fez eu me apaixonar tanto assim por ele. Começando pela apresentação, que é lindíssima, e é claro que eu vou mostrar um pouquinho mais de perto. Então, saca só que é a apresentação maravilhosa. Bom, gente, então ele vem nesse frasco lindíssimo, padrão dos perfumes da linha The One, de Dolce & Gabbana. Só que ele é um azul escuro, com essas letras em dourado, a tampa também é dourada. É um espetáculo. Esse meu frasco é de 100ml, e a fragrância é na concentração ou de parfum. E, gente, o que esse perfume gruda na pele, não está escrito. E essa aqui é a belíssima caixa, ela vem nesse tom de azul, meio metalizado. E ela tem, assim, uma... Cara, ela é meio emborrachada, sabe? Ela é bem diferente, traz muita qualidade, com essas letras na cor dourada também. Aqui embaixo, escrito Exclusive Edition. É uma edição exclusiva e limitada. E aqui atrás, algumas informações. Agora, falando a respeito do cheiro, pensa da seguinte forma. Tudo que tinha de melhor, as melhores matérias-primas disponíveis, Dolce & Gabbana colocou nesse perfume. Quem conhece, sabe do que eu estou falando. Nem a pau que ele tem cheiro de perfume designer. Ele tem aquele cheiro de perfume árabe, luxuoso, de rico, aquele perfume de lixo caríssimo. E ele é muito caro. Na época, pra importar, eu acho que ele custou 700 ou 750 com o vendedor do Facebook. Mas, hoje em dia, ele foi descontinuado. Pelo menos, esse é o boato. Então, quem tem não desapega, e se o camarada desapegar, e se você quiser esse perfume, prepara pelo menos uns 900 ou 1000 reais. É mais ou menos isso. E sabe qual é o pior de tudo? Ele vale esse dinheiro, cara. O cheiro, o acorde, a qualidade que ele entrega, vale isso. Pra vocês terem uma ideia, o meu top 1, o meu perfume preferido da coleção, falando em perfumes importados designer, é o Sauvage ou de toalete de Christian Dior. Esse aqui fica ali pau a pau com o Sauvage ou de toalete. Eu ainda não decidi qual eu prefiro, sinceramente. Porque eu sou muito apegado ao Sauvage ou de toalete, tenho uma história com ele. Mas eu já deixo claro pra vocês, esse aqui supera o Sauvage ou de toalete em todos os quesitos. Todos. Pensa no quesito. Ele vai superar e não tem jeito. Então, borrifando aqui no meu braço esquerdo, pra pegar melhor essa saída com vocês, o borrifador é muito bom, de muita qualidade também. Cara, que cheiro maravilhoso é esse. Tem uma saída um pouco mais fresca, mas é aquele fresco que lembra perfumes árabes. É aquele frescor árabe. Ele tem uma nota de pimenta preta, que é uma das melhores que eu já senti dentro da perfumaria designer. A definição, o frescor, a picância que ela traz é simplesmente incrível. E pra complementar essa pimenta preta, temos um toque de manjericão, que traz um lado assim, aromático, um pouco verdinho, mais suave, com um toque cítrico de bergamota, puxando pra esse lado floral cítrico. Então ele tem uma abertura um pouco mais fresca, mas não se engane, porque a nota de incenso que está na base já aparece logo no começo. Então ele abre especiado, um pouco picante, essa bergamota traz uma nuance floral cítrica, mas essa combinação verde do manjericão com esse lado incensado realmente dá uma porrada no nariz, porque ele abre forte. Ele tem frescor, mas ele tem muita potência. Isso é bem característico dos perfumes árabes. Abre com um certo frescor, mas já entregando muita potência. E é um perfume que você consegue sentir cada nota. Ele tem definição. Você borrifa, você consegue estudar a fragrância. E é aquela fragrância que dá prazer em estudar ela. Eu simplesmente amo esse perfume aqui. E quando ele começa a evoluir, ele vai ficando mais fechado. Essa nota de incenso, ela fecha um pouco mais aqui no perfume, e você tem as notas de coração aparecendo bastante. É descrito uma nota de tâmara. Ela vai trazer um frutado parecido com o tamarindo, só que é assim um frutado mais adocicado, equilibrado, porém, tá bom? Vale destacar isso pra vocês. Mas ela vem de uma forma mais ressecada. É como se fosse frutas cristalizadas, alguma coisa assim, só que trazendo o cheiro do tamarindo. Tá bom, gente? E ela vai mesclando com essa nota de incenso e com as outras notas, e o perfume vai ficando fora de série. É um cheiro que eu nunca tinha sentido antes, em nenhum outro perfume, e uma qualidade absurda, se tratando de um perfume de uma casa sem designer, de uma grife, Dolce & Gabbana, que muita gente acha que é comum. Então essa linha que saiu lá pro Oriente Médio é bem diferenciada. Então nesse estágio, com aproximadamente uns 10 minutos, o perfume já está mais incensado, só que é um incenso equilibrado, junto com esse lado frutado, ressecado, de tâmaras. E aqui pra dar um equilíbrio, você tem um toque de sálvia com gerânio, que vai trazer, ou tentar trazer, um frescor, saber equilibrar as coisas. Consegue equilibrar, mas essas duas notas mais frescas, gerânio e sálvia, nunca conseguem se sobressair mais do que essa nota de tâmara, do que o incenso, do que as notas de base. E por um lado, isso é até muito bom, porque não tira o brilho, não tira a luminosidade, que o Luminous Night tem. Cara, pra vocês terem uma ideia assim, como eu posso resumir de uma forma melhor. Pega o The One, ou The Parfum, também de Dolce & Gabbana, você pega aquela base mais aquecida, mais ambarada, você adiciona incenso, um toque verdinho aromático do manjericão, e uma pitadinha dessa nota frutada, adocicada, ressecada de tâmaras. Porque na minha pele, ele traz o DNA do The One, ou The Parfum, ou The One, ou de toalete. Eu falo da versão The Parfum, que ela é mais conhecida, ela é mais densa, fixa um pouco mais, apesar de não ser um campeão em performance, diferente desse. Então, eu sinto esse lado na base, ambarado, aquecido, resinoso, adocicado, com esse incenso super bem equilibrado, trazendo esse lado misterioso, esse ar de elegância, de mistério, com esse toque sempre verdinho, da nota de manjericão, que eu não sinto sumindo, por completo, da fragrância. E esse lado frutado, adocicado, também, na medida certa. Ele tem uma base, levemente amadeirada, com um toque de sândalo, mais cremoso, mais assim, aveludado, não é exatamente lactônico, sabe? Mas é um sândalo, um pouco mais aveludado, com uma qualidade absurda. Então, na minha pele, ele traz essa lembrança olfativa, do The One, ou The Parfum, em alguns momentos, só que com uma pegada, assim, bem diferente. Aqui é a porreta. É claro, que ele não vai trazer, grande versatilidade. Eu falei no início do vídeo, que levando em consideração, com o Soval de Toilete, são os dois perfumes importados, designer, que eu mais gosto da minha coleção, eu disse, que o The One, e o Luminous Night, ganha em todos os quesitos. Estou falando de apresentação, qualidade, acorde olfativo, camadas, matérias-primas. No quesito versatilidade, o Sovage dá de lavado. Eu utilizo ele em qualquer estação do ano, em qualquer ambiente, em qualquer lugar, eu consigo utilizar o Sovage ou de Toilete. Esse aqui, em um dia mais frio, em uma temperatura mais equilibrada, ou em noites. Eu gosto de utilizar muito esse perfume, em festa de música eletrônica. Eu gosto muito, e esse perfume atende perfeitamente. pela projeção, pela fixação, e pela exclusividade que ele traz. Eu vou para qualquer lugar, e eu tenho certeza que ninguém vai estar com o mesmo cheiro que eu. Isso é fato. O cara pode estar usando o The One ou o The Parfum. Vai ter diferença, porque ele tem o DNA, mas a estrutura é diferente. E falando no quesito performance, na minha pele, uma projeção de 3 a 4 horas, de uma forma violenta, ele chega exalando. Quem estiver na frente, vai sentir o cheiro do perfume, eu borrifo aqui em casa, lá em cima na escada, você consegue sentir o cheiro do perfume. É algo assim absurdo. E fixação, enquanto eu não tomo banho. 10, 12, 13, 14, ele vai indo. Até com banho, é difícil ele sair completamente da pele. Então assim, quando você pega o The One ou o The Parfum, que embora seja em concentração ou o The Parfum, que nem esse, não fixa tanto assim na pele, não é um grande campeão em performance. E você compara com essa performance, cara, é algo assim absurdo. É praticamente o dobro. Eu nunca fiquei 24 horas sem tomar banho, mas se bobear, ele chega ao triplo de performance, do que o The One ou o The Parfum tradicional entrega. Então assim, não tem lógica, é algo realmente absurdo. E não estou falando nem isso por causa da performance, cara. É o acorde olfativo, são as notas, a qualidade, é diferente. Quem tiver a oportunidade de experimentar, você não vai se arrepender. Eu quero ver qual vai ser a casa de perfumaria contratipo nacional que vai ter peito de lançar uma fragrância dessa aqui. Já que custa caro, foi descontinuado, alguma empresa tem que trazer um contratipo desse perfume, porque é algo absurdo, muito agradável, o cheiro exclusivo e diferenciado. Se você já conhece, deixe sua opinião aqui nos comentários, se bateu aquela curiosidade, se você quer que alguma casa de contratipo faça um cheiro parecido, deixe aqui nos comentários também, e a gente vai trocando uma ideia. Eu vou ficando por aqui, essa foi a resenha completa do The One, Luminous Night, uma edição exclusiva, uma edição limitada, que vai deixar saudades, e esse aqui eu não vendo por nada nesse mundo. Gostou dessa resenha? Então, se você chegou até o final e ainda não é inscrito, já se inscreva, deixa o seu like, ativa o sininho das notificações, e assim você não vai perder nada do que eu posto aqui no YouTube. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, e até a próxima.